Oi gente, tudo bem? Hoje aqui no canal eu preparei uma arte na garrafa, na verdade duas garrafas com o tema de animal print. Como está muito na alta, as pessoas gostam muito de utilizar em roupa, sapato, bolsa, por que não, hein, garrafa? Realmente assim, uma pintura que dá pra qualquer pessoa fazer, tá? Eu tenho certeza que vocês vão mandar ver aí na arte. Aproveita, quem fizer essa arte de hoje, vai lá no meu Instagram, a roupa da Cira Brandão, me marca lá, me manda a foto, posso repostar, fazer um stories com vocês e vou amar poder ver o resultado de vocês também. Olha só, essa daqui é a primeira garrafa, uma das, né, na verdade, e essa daqui é a outra, tá bom? Então, são duas técnicas, vocês não vão deixar de fazer, eu tenho certeza disso. Então, vamos logo pro nosso passo a passo e fique até o final. Tchau, tchau! Vamos fazer duas técnicas de pinturas animal print nessas garrafas. Primeiro passo, vamos passar uma demão de prime, espera secar totalmente. Já está aqui sequinha. O próximo passo, vamos colocar cor na garrafa. Vou usar a tinta PVA, sendo rosa. Com a esponja, vamos dando batidinha por toda a garrafa, preenchendo, e sendo que será duas demãos, dando intervalo de uma camada para a outra. No próximo passo, vamos usar a revista. Vou fazer uma bolinha, e essa bolinha aqui vai fazer toda uma magia na garrafa. Não tem segredo, não precisa ficar tudo bem certinho. É só ir pintando dessa forma como eu mostro, e vai ficar muito legal no final. Todas as tintas eu estou usando, sendo tinta PVA. Tinta PVA. Tinta PVA. Tinta PVA. Tinta PVA. Vamos lá. Na segunda opção, pinte como eu ensinei com a primeira. Essa já tem o prime. Vamos para onde a magia acontece, dando pinceladas onde parece manchinhas com espaço de uma para a outra. O preto é essencial para dar realismo às manchas e seja feliz com o resultado final. Vamos lá. Pega um barbanjo, duas tiras, um papel qualquer e faça três corações. Pode escrever neles. Deixe com que passe no gargalo. Agora cole os corações e pronto. Lindo, né? É só colocar nas garrafas. Para compor as belas obras que ficaram. Agora é com vocês. Me diga, qual dessas você mais gostou? Não esquece de compartilhar, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.